O tempo está passando. E dependendo do que estamos procrastinando, podemos ficar definitivamente privados de fazer o que queríamos. O que primeiro vem à sua mente quando você escuta o imperativo? Faça antes que o tempo acabe. É natural que nos ocorram situações diversas. Desde uma viagem que temos desejo de fazer, até uma mudança substancial de nossa vida. Sempre há uma pendência no nosso empausto. O fato é que o excesso de atividades ou até mesmo a letargia podem nos tornar incapazes de perceber e agir de acordo com as urgências da vida. O tempo está passando. E dependendo do que estamos procrastinando, podemos ficar definitivamente privados de fazer o que queríamos. Muitas coisas se esclarecem quando honestamente reconhecemos a importância do que escolhemos viver. Separar o que é urgente do que pode esperar torna-nos ainda mais conscientes do que ainda queremos extrair de nós. Não espere amanhã Para dizer, para fazer, para vender, para comprar Dividir, perdoar, pedir perdão, amar, esquecer ou lembrar. Como dizia o poeta Quem sabe que o tempo está fugindo descobre subitamente a beleza do momento e nunca mais será. Obrigado. 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 Obrigado.